Oi, eu sou Maria do Rio, eu sou atriz e protagonista do filme Manaus Hot City, que foi selecionado no 27º Festival de Vitória, que é o maior festival de cinema do Espírito Santo. Em 2020, esse festival vai acontecer entre os dias 24 a 29 de novembro, de forma online, totalmente gratuita. Então, para você que ainda não viu o filme, não perde a sua oportunidade de conhecer o nosso trabalho e de conhecer a nossa cidade linda, que está sendo exibida nesse filme. A programação completa vocês podem acompanhar através das nossas plataformas digitais arroba Manaus Hot City, arroba Festival de Cinema de Vitória e também através do site do festival, festivaldevitória.com.br. Aguardamos vocês. Beijo!